Muito boa tarde a todos, a quem eu ainda não cumprimentei, que Jesus nos abençoe a todos, nos envolva na sua paz e que possamos ter mais discernimento para entender um pouquinho mais da sua doutrina de amor e de luz. O tema que trazemos hoje é, como a Ana Luísa falou, o jugo leve. Primeiramente, vamos entender melhor o que significa a palavra jugo, porque tem o jugo com L, o jugo, do verbo julgar. Esse jugo ao qual Jesus se refere é o J-U-G-O, jugo, que significa o quê? Obediência, submissão. Antigamente se usava, acho que até hoje ainda usa em carros de bois, aquele travessão de madeira que se coloca juntando a cabeça dos dois animais para que caminhe na mesma direção. Então, isso é um jugo, você vê, ele está dirigindo, fazendo com que os animais não se percam, não se distanciem e que sigam a mesma rota. Então, é a esse jugo de obediência a que Jesus se refere. Ele fala, segundo Mateus, Vinde a mim todos os que andais em sofrimentos e vos achais carregados. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está em Mateus, capítulo 11, versículo de 28 a 30. Olha que coisa linda, né? Ele não cita gênero, não fala para o pobre ou para o rico, ele não fala. Vinde a mim todos que andais em sofrimento. Em se tratando de ser esse planeta de provas e expiações, o convite, naturalmente, é destinado a todos nós. Não é verdade? Talvez sejam essas frases as mais belas das proferidas por Jesus. As que mais tocam o âmago de quem se sabe ainda muito imperfeito, sofrendo as agruras dessa imperfeição, sentindo-se acarinhado e abraçado pelo Mestre. Se a gente ficar repetindo essa frase, no momento de aflição, porque é justamente na hora em que mais buscamos o aconchego do Mestre, porque quando se está feliz, a gente está feliz. Não precisa de nada, nem sequer de agradecer aquele momento, já que a vida não existe, a felicidade não é permanente. São momentos felizes que vivemos. Mas nem quando estamos vivenciando algum momento de felicidade, nos lembramos de agradecer a Jesus por aquele momento. Por alguma coisa que alcançamos, por uma notícia boa, pela saúde. Está tudo bem, está tudo bem. Só mesmo na hora da aflição, na hora da dor, é que nós o buscamos ainda. Elas nos dizem, não importa o que fizeram ou o que fazem. Vocês todos são meus irmãos e eu os amo. Portanto, venham a mim, ouçam a minha voz, entregue-se a minhas palavras que refletem o amor de Deus por vocês e deixem-se conduzir por essas ideias que são as leis divinas. Olha que coisa linda. Se nós, imperfeitos como somos, um filho está inseguro ou está precisando de algo que dependa de nós, nós o acolhemos com todo carinho, com toda compreensão, que dirá o Mestre Jesus, conhecedor da causa das nossas aflições. As palavras de Jesus nos convidam a confiança em Deus, pois quem disse foi um irmão nosso, criado da mesma maneira, tendo feito sua evolução, talvez sem tanto sofrimento, por não ter sido tão rebelde como nós, membros da humanidade e da terra, mas que conhece as nossas dificuldades em seguir as leis divinas. Então, vamos pensar o seguinte, ele fala, o meu jugo é suave, o fardo é leve. O que seria o jugo, então? O jugo a que ele se refere é a observância das leis divinas. Será que observamos, se estamos sempre nos posicionando diante da lei divina, das leis divinas? O fardo é suave. Que fardo seria esse? O cumprimento dessas leis. Então, olha como fica mais fácil da gente entender, de entender, não ainda de pôr em prática. O jugo, a observância das leis divinas, e o fardo, o cumprimento dessas. Mas será que estamos observando as leis, e alguma delas que já observamos, será que estamos cumprindo da mesma maneira que Jesus nos ensinou, e nos ensina até hoje, pelos seus exemplos, pelos seus ensinamentos, por palavras, né? Será que estamos diante desse cumprimento dessas leis? É impossível, no mundo de hoje, você não ter atribulações, vicissitudes, é impossível. Porque estamos aqui, aparando arestas. Todos nós estamos em conflito com nós mesmos. Porque nos distanciamos. Nós acumulamos muitas coisas que não deveriam estar acumuladas. Então, o fardo se torna pesado demais. Porque somos incapazes, primeiro, de observar as leis divinas, que falam que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, como a nós mesmos. De uma vez que distanciamos esse amor ao próximo, nos distanciamos de Deus. Segundo o doutor Bezerra de Menezes, ele diz que a mesma distância de nós para Deus, é a distância de nós para o próximo. Então, isso significa que quanto mais distante eu estiver do meu próximo, mais distante eu estarei de Deus. E mais sofrimento eu vou adquirir. Porque estou me distanciando. Não é ele que está me abandonando, não é ele que está se distanciando de mim. Sou eu, porque não estou observando e cumprindo as suas leis. E essa que se resume em todas elas, que é o amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, como a ti mesmo. Então, vamos sair daqui pensando bem que, às vezes, a gente se nega em ajudar alguém, não só materialmente, mas principalmente um apoio moral. A gente se nega ainda, muitas vezes. Então, vamos sair daqui lembrando que você fazendo isso, você está se distanciando do próximo e está se distanciando de Deus. Acumulamos muitas vezes, ficamos atarefados, aliás, por conta do acúmulo de tarefas, do corre-corre, de coisas, das necessidades, que não são necessidades. Mas nós estamos numa correria. Somos ainda espíritos que vivemos para a matéria. Já pensaram, às 24 horas do nosso dia, quanta desculpa a gente arranja para não ler uma página do Evangelho, para não fazer uma prece mais sentida, para orar pelo nosso país, pelos nossos governantes. No mínimo, a gente fala uma frase, meia dúzia de palavras e entrega para Deus. Não é assim que a gente faz? Em todos os momentos difíceis, ah, eu fiz o que pude, eu já orei, agora entreguei nas mãos de Deus. Isso é uma desculpa. Achamos que fazemos muito e não fazemos quase nada ainda. É verdade que nos sentimos indignados, né, diante de tanta coisa absurda que estamos vendo. Desses governantes que tiveram a oportunidade de fazer o bem, de ajudar milhares de pessoas e estão resvalando nas suas responsabilidades. Então, ao invés de nos concentrarmos, de orarmos, de pedirmos por eles, nós nos revoltamos, nós xingamos, nós desejamos até o mal. É só abrir as redes sociais, você vê cada coisa absurda. Então, são energias negativas que vão se acumulando e vão aumentando cada vez mais, virando uma bola de neve. E a gente ainda não se deu conta. Olha o amor ao próximo. Eles também são os nossos próximos. E foram eleitos, né, para nos governar. Para eles não está sendo nada fácil. O fardo deles vai pesar se já não está pesando. E muito. Porque eles se omitiram perante as leis divinas. Tiveram toda a oportunidade. Porque nada é por acaso. Ah, eles estão lá porque o povo elegeu. Tudo bem, mas não foi por acaso que eles sentiam essa vontade, né, de fazer alguma coisa. Só que a maioria, nós estamos assistindo, né, que estão sucumbindo. E nós não estamos fazendo absolutamente nada. Muito pelo contrário. Simplesmente nos indignamos, xingamos. Mas o que precisava, a gente só se perguntar, o que Jesus faria se estivesse aqui diante de todo esse absurdo? Ele ia entrar em prece, ele ia orar. Incessantemente, por cada um desses. Sempre que houvesse, é todo dia, agora é toda hora, né, uma coisa assim que nos choca bastante. Mas ia simplesmente orar. Coisa que nós não fazemos. Ultimamente, você fala, o que mais você ouve, ah, eu não quero mais nem saber, eu não vejo mais jornal. Então, você está se omitindo, a responsabilidade é nossa. Não de ir por quebra-quebra, fazer nada disso, não, mas de orar. Vamos pedir por eles. Está nas leis divinas. O amor ao próximo e amar ao próximo inclui isso. Paciência, compaixão, indulgência. E também a pergunta, e se fôssemos nós, algum de nós que estivesse no lugar deles, será que estávamos fazendo melhor? Será que estávamos cumprindo a nossa obrigação? Todos nós estamos em construção. Estamos a caminho da perfeição. A evolução, como já dissemos várias vezes, é individual. É cada um por si. Mas o progresso é coletivo. Então, depende de todos nós. O progresso só vai se dar quando os homens realmente tiverem voltado a sua mente para a moralidade, para a religiosidade, para o bem. E, através das nossas preces, nós podemos direcionar essas energias para que eles também se iluminem. Porque, assim, aliviando o seu fardo, o nosso também será aliviado. Ao mesmo tempo, a gente põe muita culpa nos governantes, na família, o filho. Eu não sou uma pessoa melhor, mais próspera, por causa do meu pai. A filha culpa a mãe. Vamos parar com isso. Somos responsáveis pelo que somos. Talvez alguns tenham tido mais oportunidade, mais ajuda, mas não compete. A dificuldade que você enfrenta hoje, você não pode dizer, atribuir só a seus pais. Você tem livre-arbítrio. Chega a um determinado ponto que você faz as suas escolhas. É você que decide. A esposa, muitas vezes, fala, reclama, ah, eu sou infeliz, por quê? Olha com quem eu casei. Está aí o meu karma. Será que o companheiro não tem o direito de falar a mesma coisa? Tem, não é? Resta o quê? Resta a gente, como dizia já Santo Agostinho e o Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Vamos analisar quem somos, a nossa pessoa, quem sou eu, meus defeitos, minhas virtudes. E acontece sempre, olha, a gente se distancia, acumula, sente o fardo, sente aquela necessidade, aquela angústia, ai, parece que eu não estou, eu não sou desse mundo. Hoje eu estou me sentindo péssima. Acúmulo de tarefas desnecessárias. Esses dias foi muito engraçado, a minha filha, eu vou falar, ela deve estar assistindo. Tudo bem, vou falar. Ela, o esposo dela estava viajando, e ela, em termos de organização de casa, sim, se não tiver uma secretária lá, a coisa fica complicada. Então, o esposo estava viajando, e ela liga, ah, eu estou me sentindo péssima hoje, um mal-estar, uma coisa ruim, aí eles, já imaginando a cena, ele falou para ela, olha, toma um banho, dá uma arrumada aí nesse quarto, tenta colocar as tuas coisas no lugar, abre teu armário, bota tudo direitinho, arruma tudo direitinho, vai te fazer um bem danado. Então, e depois ela teve a cara de pau, ah, passou mesmo, mas por quê? Porque eu estava muito agoniada, que acumulei muita coisa para fazer. Então, veja, muita coisa vai acumulando, e assim nós fazemos no nosso dia a dia, a nossa vida inteira. Ah, quando, em termos de caridade, então, é o que a gente mais ouve. Convida uma pessoa para vir ao grupo, participar, numa assistência social, numa tarefa de assistência social, a pessoa fala o quê, Vanilda? Olha, quando eu aposentar, eu vou, não sabe nem se vai chegar lá. Mas a hora de praticar a caridade é ontem, nem hoje, é ontem, deixamos para hoje, deixamos para amanhã, esses são tesouros que nós devemos acumular. E são tarefas de grande responsabilidade que nós estamos deixando passar. Oportunidade de fazer o bem. Você pode até falar, eu não faço mal a ninguém, mas também não está fazendo o bem, dá na mesma. A responsabilidade é igual. Então, vamos parar de acumular tarefas, coisas de necessárias, vamos parar de culpar o outro, porque não somos pessoas melhores por causa disso ou daquilo. A gente vê tanta criança que é abandonada pelos pais. Eu tenho um grande amigo que foi criado nas ruas, porque a mãe morreu, o pai abandonou os filhos, bastante filhos, naquela época se tinha bastante filhos, e ele foi criado na rua, ele roubava comida na feira para se alimentar, mas hoje é uma pessoa legal, é um trabalhador, tem uma profissão, não reclama da vida, não xinga os pais, o pai por ter abandonado, muito pelo contrário, ele fala, foi escolha dele, se ele fez algo de errado, não sou eu que vou julgar, eu sobrevivi. De alguma forma, eu sobrevivi. E talvez, se ele tivesse me dado tudo, que na época ele era muito bem de vida, eu não fosse uma pessoa tão boa como eu me acho que sou hoje. porque também tem isso, não é? A pessoa boa, o pai, mãe, bons, não são aqueles que passam a mão, que dão de tudo, que facilitam a vida, a criança fica, sabe, meia bobada, ele não tem personalidade. Ele é criado assim, o mundo inteiro aos seus pés, não sabe sequer fazer escolha de uma roupa, vai em uma loja comprar uma roupa, ele não tem, não sabe escolher, porque tudo ali lhe foi dado de mão beijada, não é? E às vezes nos vem essas dificuldades justamente pela necessidade que tínhamos de aparar algumas arestas. E não é só de encarnações anteriores, como a gente costuma falar, isso é coisa do passado. Peraí, ontem não é passado, hoje? E será que ontem, às 24 horas, eu só pratiquei o bem? Será que eu não cometi nenhum equívoco, que devia ser reparado hoje? Mais uma vez, lembrando do Santo Agostinho, ele não fala que nós deveríamos toda noite passar em revista, as nossas 24 horas, para saber o que poderia ter feito de melhor, o que deixou de fazer de bom, o que fez de ruim para não repetir. A gente tem que fazer isso. Isso é doutrina, é a doutrina espírita, esclarecedora, que nos ilumina, toda hora, todo minuto, todo segundo. Jesus está presente na nossa vida, dizendo, Venha a mim todos vós que andais em sofrimento, que vos achais sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E por que Jesus diz que aliviará e não, que solucionará o nosso problema? Porque, pensa bem, o problema, o erro, o equívoco, fui eu que cometi. Eu preciso, como a gente acabou de falar, a evolução não é individual, nós não somos indivíduos, espíritos, indivíduos. A minha evolução depende de mim, ele é a diretriz, ele é o julgo, o próprio julgo. Por isso ele fala que ninguém vai ao pai senão por ele. Eu sou a verdade do caminho e da vida. Olha como tem tanta coisa que casa no evangelho com essa frase maravilhosa de Jesus, essas frases aqui. Então, veja, ele é o médico e o médico não pode tomar o medicamento para o paciente ficar curado. Somos nós que temos que tomar o medicamento. Ele apenas vai prescrever, se for caso cirúrgico, vai fazer a intervenção, mas ele, o medicamento, a injeção, o comprimido, quem deve tomar é o paciente e não o médico. Não é verdade? Então, por isso ele diz que eu vos aliviarei. E de que maneira? Com seus ensinamentos. Trazendo a nós as leis divinas. O cumprimento dessas leis. Na verdade, as leis, o Moisés que as recebeu. E Jesus as cumpriu. Então, ele fala, eu vos aliviarei, nos dando entendimento. Hoje nós temos tanta casa espírita, tanta instituição religiosa, que nós podemos adentrar, fazer prece, fazer uma oração, receber um conselho de alguém. Antigamente não tinha nada disso. E cada vez mais as pessoas, a quantidade de pessoas, a população, parece que está em maior atrito. Não só com ela, mas com tudo na vida. Vemos a casa espírita, nós escutamos de tudo. A onda de suicídio, alarmante. Ainda ontem eu fiquei sabendo, da noiva de um policial que frequenta aqui, que nós não temos noção da quantidade de pessoas que se suicidam aqui em Petrópolis. Porque eles não podem, não saem jornal, sabe? Não podem falar, eu não sei por que isso. Se vir até de alerta para as pessoas, para as famílias, para os amigos, para ficarem em alerta, para ajudar. Mas eu não sei por que isso não pode ser comentado nos jornais, mas a imprensa se omite em fazer isso. Eu não sei qual o motivo. E como policial, ele deve saber, deve estar sempre se chocando com essa situação. Então, a gente tem que parar com isso, para prestar mais atenção no próximo. Muitas vezes, como aconteceu aqui também há pouco tempo, um caso desse de suicídio, e a moça falou, era um ex-namorado, ela falou, olha, eu não percebi nada. A única coisa que eu percebi é que ele estava um pouco triste. Mas e a família? Ninguém cisma assim, eu vou me suicidar? Não, a gente tem que observar no outro o comportamento. Por que você está triste? Está tudo bem? A gente, por força de expressão, a gente responde, está tudo bem. Mas, às vezes, está pior do que nunca esteve. Não é verdade? Então, a gente tem que estar sempre de olho na pessoa, dando mais atenção. O corre-corre e o alvoroço das tarefas que a gente fica acumulando sem necessidade, nos afasta do próximo também nesse sentido. Você não tem tempo para ouvir, para prestar atenção, não é, Ana Luísa? Há tanto tempo que eu não vejo a Ana, será que ela está bem? Eu vou tirar um tempinho, vou ligar para ela, vou saber, está tudo bem. E cabe a ela querer desabafar, falar ou não, mas pelo menos você fez a sua parte. E nós estamos esquecidos dessa nossa obrigação para com o próximo. Jesus fala, ama o próximo como a ti mesmo. Então, eu também estou me amando? É outra pergunta que a gente tem que fazer para saber. A única coisa que a gente pode dar ao outro, sem ter, é paz. Através de uma palavra, de um ombro amigo, às vezes não precisa nem falar nada, só escuta. Isso é a única coisa que a gente dá sem ter para o outro, é a paz. Mas, a gente precisa se amar, se perdoar, se auto-perdoar, para poder passar para o outro também. Se eu não me amo, eu não me cuido, eu cometo um equívoco, faço uma coisa errada, qual será a minha atitude depois? Vou me condenar? Vou tentar me esconder desse erro? Ou vou me auto-perdoar? Pedir orientação para não repetir o erro? Vou aceitar? Muita gente não aceita. Faz a coisa errada, você fala, a pessoa está sofrendo, e você fala, olha, a saída é essa, porque você infringiu uma determinada lei, então, a única saída é assim, ah, não, isso eu jamais vou fazer. Então, você jamais vai sair desse sofrimento. Porque, como já dizemos várias vezes aqui na casa, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, veja, por conta do orgulho, né, isso é orgulho, não, jamais, eu vou pedir perdão, eu vou fazer diferente, eu vou ceder, então, não há o que fazer. Você não pode transferir uma coisa, uma responsabilidade que é sua, para outro resolver, seria muito bom. Se todas as pessoas que chegassem aqui na casa em busca de ajuda, numa simples prece, numa simples palestra, todos os problemas fossem resolvidos, não seria uma bênção? Ou não, né? Talvez não, né, porque já diz uma, tem uma frase, que eu não recordo o autor agora, que se o mundo fosse povoado de, não, se tudo que na vida que quiséssemos conseguíssemos, o mundo estaria povoado de infelizes. Eu acho que é por aí mesmo, né? Então, voltando mais uma vez à responsabilidade dos governantes, será que se de uma hora para outra acontecesse um milagre, uma mágica, todos eles acordassem ao mesmo tempo, iluminados, só pensando em fazer o bem, estaria o problema do mundo resolvido? Os nossos problemas estariam resolvidos? Não, de maneira nenhuma. Por que não estaria resolvido? Porque tem aquela frase, né, que nem só de pão vive o homem. Então, quantas pessoas nós não conhecemos, que desfrutam de uma bela mansão, de uma vida muito confortável, mas será que dentro de si, elas não carregam nenhum problema? Uma melancolia? Um desespero qualquer? Um desespero? Claro que sim. Se não, não estaria no planeta de prova e expiação. E se fossem solucionados os problemas da saúde, da educação, sem a melhora moral da humanidade, nós automaticamente criaríamos outros problemas, talvez até piores. Porque o problema de ordem moral é muito mais grave do que o de ordem material. E isso só vai acontecer quando? Quando todos os homens se voltarem para o bem, voltando-se ao lado da moralidade, que atualmente parece que essa palavra desapareceu do vocabulário, né? E a gente não sabe o que está acontecendo. Mas, através da nossa prece, eu repito, das nossas preces, orando com o coração, não só é de boca para fora, e na hora que a gente parar de orar, vê uma notícia ruim e dizia, está vendo, adianta orar? Muitas vezes fazem isso. Olha aí, adianta ir orar? Adianta botar o nome dele? Adianta sim. A prece tem um poder que nós não temos noção. E se todos nós orarmos ao invés de nos indignarmos, de xingarmos, vamos orar, vamos pedir luz para ele. É dessa forma. Não vai ser com o dinheiro, com esses montantes que estão desaparecendo, que vai se resolver o nosso problema. Porque vão surgir outros. Eles vão sanar aqui, mas a mente ainda continua perversa. Então, sanou aqui, ali, eles vão cometer outros absurdos. E por isso é importante, é imprescindível que a gente baixe a cabeça um pouquinho, recue diante de tanta indignação e possa orar por eles. São os nossos próximos. Os que assim fazem, sentem-se confortados, aliviados, descansados, pois não mais se sentem sós e abandonados. Sentirão sempre a presença de Jesus, estimulando-os à prática dessas leis. Raciocinando um pouco sobre essas frases, podemos fazer algumas indagações tais como, eu sugeri aqui, porque Jesus se dirige aos que estejam em sofrimentos. Porque se ele fosse, fosse falar, tivesse se voltado às pessoas que não estivessem em sofrimento, que estivessem com a vida plena, na maior felicidade, ele tampouco seria escutado, teria sido ouvido. Se para os que sofrem, como nós até hoje, alguns ainda têm dificuldade de entendê-lo, imagina você e falar de amor ao próximo, aonde esteja agora reinando o maior banquete, as pessoas comemorando alguma coisa, na maior felicidade, e você entra e vai fazer um pequeno sermão de gratidão, falar de Jesus. Vai todo mundo saindo de fininho, é ou não é? As pessoas falam, logo eu vim aqui para me divertir, que não foi para ouvir sermão. Eu já escutei isso. Você não pode falar, não é de religião, é religiosidade. Falar do bem, do amor, que deve estar presente em todo lugar, onde quer que estejamos. Mas, se você faz isso, no trabalho, então, você vê alguém com dificuldade, vamos fazer uma prece, e lá vem. Não, deixa aqui, isso aí é problema dela, daqui a pouco ela resolve. ninguém, sabe, coopera, ninguém se submete a fazer, a ajudar, através de uma simples prece. Imagina Jesus, por isso ele veio, porque, falando aos sofridores, ele não só seria ouvido, como também compreendido. Ficava mais fácil, ficou mais fácil, né? E de que forma ele os alivia? A gente já falou, ele alivia através de que? Dos ensinamentos, da observância dessa lei, que ele cumpriu. Ele mesmo cumpriu, ele só não falou. Ele exemplificou, com as suas atitudes, doando até a sua última gota de sangue, para que a gente pudesse entender, o que ele queria dizer, o que significa, a observação dessas leis, a observância. O que significa tomar o seu julgo? Olha, tomar o seu julgo, é segui-lo. Seguindo os seus ensinamentos. Quando a gente fala assim, seguir Jesus, logo a gente imagina uma estrada, Jesus caminhando, e a gente atrás. Aquele monte de infiéis. Não é isso que a gente imagina? Mas não, seguir Jesus, é seguir justamente os seus exemplos, que tão bem observou as leis divinas, traduziu durante toda a sua vida aqui na Terra, nos deixando como exemplo. Então, seguir o mestre, seguir Jesus, é isso, é seguir os seus ensinamentos. como esse julgo pode ser suave e o fardo leve? Olha, se o julgo é a observação dessa lei, então é suave. Se a gente pegar o decálogo, amar a Deus sobre todas as coisas, aí vai, aí você para e analisa. De que maneira eu estou amando a Deus sobre todas as coisas? Primeiro, amando o seu semelhante, que é a criação mais perfeita e divina. A maior criação divina é o homem, sem sombra de dúvida. Então, amar a Deus, sem amar ao próximo, você não pode dizer que está amando a Deus, como nós já falamos ainda há pouco. Se eu me distancio do meu próximo, eu estou me distanciando dele. Amar a natureza, os animais, porque todos são nossos irmãos, fazem parte do mundo em que vivemos, do mundo em que foi construído, que foi criado por nós. Então, respeitando tudo, e a todos que estão na natureza, eu estou respeitando e amando a Deus. E será que temos feito isso? Será que temos agido dessa maneira? E por aí vai, todos os mandamentos. aquele tão importante, mas que parece que ficou tão esquecido ultimamente. Honrar pai e mãe. Nos dias de hoje está difícil. Quem tem filho sabe como que a coisa se deixou rolar de uma maneira que assusta. Assusta, né? O honrar pai e mãe. O que é honrar pai e mãe? É respeitá-los, é assisti-los na sua idade avançada. Respeito acima de tudo. Eu costumo falar que eu não quero que ninguém me ame, eu quero que me respeite. Porque amar está difícil. Respeitando, eu já me dou por satisfeita. E não é só respeitar, não falar palavrão, responder-se senhora, não é só isso. É respeitar o direito do pai e da mãe de agir da maneira como querem. Eu vejo casos de filhos, já adultos, mas com total desrespeito aos pais, eles não têm direito de fazer escolhas mais. Simplesmente, porque estão mais velhos, mais experientes. Então, eles não têm mais direito de escolhas. Olha que coisa absurda. A maioria agora, ah, não tem um tempo, não tem tempo que tenha academia, eu tenho isso, nada contra. Tenho meus afazeres, eu tenho que trabalhar. O mais fácil é colocar a mãe no asilo, o pai, fica mais fácil. E a gente vem e lembra mais uma vez daquela frase que uma mãe cuida de dez filhos, mas dez filhos não cuidam de uma mãe. Antigamente, uma mãe cuidaria. E até hoje ela cuida. Hoje, está difícil de você ver essa situação. Tem sempre aquela desculpa. Daí vem os tormentos, daí o fardo se torna pesado. Por quê? Porque você está se omitindo diante de uma lei. Honrar o pai e a mãe. Ah, meu pai é cheio de defeito, ele sempre foi assim, foi essa não interessa, respeite. Não é o pai que você merece, mas é o pai que você necessita. E se você necessita ter esse pai, o mínimo que você deve a ele, ou a essa mãe, é o respeito. Não precisa dizer que morre de amor, mas respeite. A pessoa como ele é, as escolhas, as atitudes, se certa ou errada, não somos nós, os filhos, que vamos julgar os nossos pais. Então, é dessa maneira que o julgo se torna suave. quando a gente para e tira um tempo na nossa vida, no nosso dia a dia, para observar a lei divina, e o fardo, então, vai se tornar leve quando a gente começa, então, a cumpri-las. É fácil? Não. E quem falou que viver é fácil? Viver é muito difícil. A gente vai e pode viver aqui 200 anos, não vamos cumprir a nossa meta, né? O que nos... Como é que se diz? E agora fugiu a palavra. Nos comprometemos, né? No plano espiritual. E, às vezes, você tem encarnações, ao invés de a gente estar aqui agora, aparando arestas, diminuindo os nossos comprometimentos, de uma vez que já temos o entendimento, através dessa doutrina de amor, de luz, a gente vai contraindo outros débitos. Mais carmas. Por quê? Porque Jesus fala, a quem mais for dado, mais será pedido. Então, se ontem eu não sabia disso, eu não tinha esse entendimento, hoje eu tenho. A responsabilidade amanhã vai ser muito maior do que ontem. porque agora eu sei o que eu não devo e o que eu devo fazer. Mas a gente está tão preocupado com o futuro, não sei que raio de futuro é esse que a gente espera. Porque o amanhã depende do que eu faço hoje. Mas hoje eu não tenho tempo. Então, que futuro eu estou esperando? Há um futuro melhor, eu tenho fé em Deus. Não, fé em Deus todos nós temos. Até o ateu ele tem, porque na hora da dor, ai meu Deus, ele chama por Deus. Todo mundo tem, a fé em Deus. Mas o que a gente não está se programando, a gente está esquecendo que ninguém veio aqui para permanecer por aqui. Nós estamos aqui de passagem. O nosso futuro é lá. E aí, como que eu estou me preparando para esse futuro? Será que a quantidade de casas que eu tenho que acumular aqui, a quantidade de veículos do ano, trocar de carro todo ano, essa coisa toda, é isso que eu tenho que me preocupar? Ainda ontem, eu estava conversando com uma pessoa e ela totalmente destrambelhada. Por quê? Estava com o IPVA dos carros atrasados, mas quantos carros? Tem três, só que só usam um, os outros dois estão na garagem, mas espera aí. aí tem não sei quantas casas. Por que você tem essa? Eu desesperada, porque não tem conta para pagar isso, tem que arranjar um faxineiro para limpar tal, um jardineiro para fazer não sei o quê. Olha como a gente se deixa absorver por problemas que não devem ser desnecessários, completamente desnecessários. Isso aí não é um fardo pesadíssimo? É. Porque estamos acumulando bens materiais. Para que eu quero duas, três casas se eu não sou onipresente? Depois, nós não temos necessidade de ter casa, nós temos a necessidade de ter um lar. A casa é feita de tijolos, de alvenaria, o lar não, é de compreensão, de amor, de assistência, de ajuda mútua, principalmente entre irmãos, e os pais têm que estar atentos sobre isso. Para quê? Porque isso faz parte daquele mandamento, honrar pai e mãe, a obrigação dos pais para com os filhos, para que, na observância desse julgo, dessas leis, o fardo se torne cada vez mais suave. Jesus sabia que, nos momentos difíceis, é que suas palavras podiam ser melhor compreendidas, foi o que nós falamos, se ele viesse falar para quem estava na boa, nas comemorações, em plena felicidade, ele tampouco seria, não seria ouvido, tampouco compreendido. Dirigindo-se, pois, aos que andam em sofrimento, está apenas a melhor ocasião de ser entendido e atendido. O alívio que Jesus pode dar é o que vem da compreensão, da aceitação e do esforço da prática das leis de Deus. Olha que coisa interessante, o alívio, que ele pode dar, que ele fala, eu vos aliviarei. De que forma? Através da compreensão. De uma vez que eu pego um texto do Evangelho ou um livro de mensagens, abro ali ao acaso, eu vou entender aquelas palavras de Jesus. Estou passando um momento que eu acredito assim, agora é um dos piores momentos da vida, vamos supor. Então, eu abro ali aquela página, eu vou entender o que está acontecendo, ou através de um conselho mesmo, de alguém, eu vou entender o que está acontecendo comigo, porque às vezes o outro que está de fora, ele percebe com maior clareza a saída do que nós que estamos tão desequilibrados, que não enxergamos. É o caso daquele cara que está tentando pular o muro, aí as pessoas ficam jogando escada para ele, joga, 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 e ele não aparece através do muro, porque ao invés de ele encostar a escada no muro, ele vai fazendo degraus. Então, você entrega ali a solução do problema, mas não enxerga. E muitas vezes isso acontece conosco. O problema está tão óbvio que quem está de fora, com uma simples palavra, você fala, nossa, quantas vezes isso não aconteceu? Nossa, por que eu não pensei nisso antes? Não é verdade? Mas por quê? Porque a nossa alma está inquieta. Nós estamos distantes, quando nos inquietamos, nós ficamos mais distantes ainda de Jesus. Ao invés de nos acalmarmos, de buscarmos através da prece, que é o canal que nos liga, a fonte superior, nós nos desequilibramos, nos bavejamos, xingamos, nos desesperamos, ah, não tem solução. Calma, a solução está ali do seu lado. Mas dessa maneira fica difícil de você enxergar a saída. E saber que acima de tudo e de todos existe um ser superior. Isso aí já vem falando da fé que nós devemos manter, né? Em Deus, em Jesus, em nós mesmos, no próximo. Que hoje também a gente fala muito, eu não confio em ninguém. Está muito difícil. Temos que confiar, sim. O ser humano é bom. Ele traz o gêmeo da bondade dentro de si. Foi criado por Deus. Deus não ia criar ninguém tão mal, né? A bondade permanece ali, então nós temos que resgatar isso. A confiança no próximo. Acreditar que existe um ser superior, criador de tudo que existe, um ser perfeito, absoluto nas suas qualificações, que nos criou para sermos perfeitos e felizes. é saber que a morte só existe para o corpo físico. Muitas vezes, também, a maioria das pessoas entram em desespero porque são muito materialistas. Elas acreditam simplesmente no que tem na vida agora. Que após a morte do corpo físico, nada restará. Então, a essas pessoas resta ainda mais sofrimento, porque elas não acreditam na vida futura. Lembrar que a vida é eterna, que o ser espiritual que somos todos continua vivendo e aprendendo através de experiências em meios diferentes, mas sempre interrelacionando-se uns com os outros. Que os que se amam continuam se amando e os que se odeiam sempre têm a oportunidade de transformar o ódio em amor. que a evolução é um determinismo da lei divina e que ninguém a ela escapa, sabendo de tudo isso, dá ao homem a certeza de um futuro bom e agradável a todos, bem como confiança na justiça e no amor de Deus. as dores, os sofrimentos, todas as vicissitudes da vida na terra, encontram, pois, o alívio no conhecimento e aceitação das leis trazidas pelo mestre Jesus. O julgo referido por Jesus, como nós já dissemos antes, é a observância da lei divina que ele trouxe, que uma vez entendida e aceita. Não basta só a gente entender, porque às vezes a gente entende, mas quando é o problema do outro. Quando o problema é com a gente, você meio que não aceita, então não adianta. Tem que entender e aceitar. Aí sim, você vai estabelecer um vínculo de submissão e obediência de Deus que deve levar o homem ao esforço de praticá-lo no dia a dia. Quem assim o faz, percebe que esse julgo entendido, aceito e exercitado, alivia e consola, tornando o fardo bem mais leve e mais fácil de carregar. Isso acontece porque o sofredor, confiando nas leis de Deus, na sua justiça, no seu amor, sabe que tem o que merece ou o que necessita. Eu prefiro usar a palavra necessitar, porque merecer a gente merece tudo de bom. E o que precisa para poder prosseguir o seu processo evolutivo. Isso leva a confiar no futuro, a perceber as lições que ele pode aproveitar nessas atribulações, podendo até vivê-las com alegria tão leve, o fardo se torna evitando também novas infringências. Me lembrei agora do Chico, que uma vez ele estava com problema, mas ele estava sentindo tantas dores, porque, tadinho do Chico, era um poço de sofrimento. E ele chega na casa espírita, nossa, cambaleando de tanta dor, dor nas pernas, e já bem franzindo, e senta lá, e alguém, está tudo bem, Chico? Está tudo ótimo. Eu cuidei muito do corpo, agora vou ter que cuidar do esqueleto. e sempre com um maior bom humor. É isso que a gente tem que fazer. Perguntar-se também qual o recado dessas atribulações, por que que eu estou vivendo isso aqui agora? O que que eu fiz? Porque toda a consequência, ela tem uma causa. O que causou essa turbulência na minha vida? Às vezes, está lá atrás, nessa encarnação mesmo. e o remédio qual que é? A aceitação e força para reparar de alguma forma. O momento que você aceita não é cruzar os braços, é tentar fazer diferente o que você fez de errado, sempre há, sempre há uma maneira de refazer. Sempre vai haver uma maneira de se refazer o erro, de reparar o erro. Porque do momento que, vamos fazer, a explicação é a cura. você não sabe por que que está acontecendo e chega alguém e fala olha, eu acho que foi por causa disso ou daquilo. Ah, então foi. E vai ficar por aí? Não. Ah, fulana, nossa, era tão minha amiga, mas eu estou achando ela tão indiferente, tão diferente, sabe, não me convida mais para sair, não vem à minha casa, o que será que aconteceu? Aí você para e pensa. Às vezes, foi uma palavra áspera que você falou sem pensar, muitas vezes nós fazemos isso, mas ofendeu a pessoa, ela não estava preparada para ouvir. Ah, só por causa dessa bobagem? E fica por isso mesmo, não, foi bobagem para você, mas nela está doendo até agora. Qual é o remédio? Dirigir-se até a pessoa, se explicar e pedir perdão. É isso que Jesus espera de nós, para que dessa maneira, através do perdão, da oração, do amor, da assistência ao próximo, a gente possa, de alguma maneira, aliviar realmente, o nosso fardo e observar melhor o julgo, que são as leis divinas. Então, era esse o recado para a tarde de hoje, que Jesus nos abençoe e eu espero que de alguma forma, a gente possa entender cada vez melhor e mais, estamos precisando, o poder da prece, o poder do amor ao próximo e a nós mesmos. É assim que nós conseguimos um dia dizer que realmente amamos a Deus, quando nos amarmos e amarmos e cuidarmos, respeitarmos o nosso próximo. Que Jesus nos abençoe. amém. Amém.